Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, pra não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. A vida pode ser muito injusta e Chounce Black sabe que, apesar de ter um lugar pra viver ao lado de sua mãe, eles não têm nada pra comer. Todos os dias passam mais fome e, embora ele tente diariamente procurando um trabalho pra ajudar sua mãe a pagar as contas, aluguel e alimentação, a vida não melhorou pra eles. Em uma ocasião, o jovem conseguiu moedas suficientes pra comprar uma passagem de ônibus que o levaria à parte da cidade em que se vivia melhor. Ele pensou em se oferecer para trabalhar de qualquer coisa que fosse em troca de um pouco de comida pra levar pra sua mãe. Ao chegar em uma loja, ele se aproximou de um estranho chamado Matt White, a quem ele perguntou se poderia levar suas compras para o carro em troca de um pacote de Dunnets pra sua mãe. Parecia que o menino havia sido rejeitado muitas vezes. Parecia triste, com fome e decepcionado com tudo. No meu coração, eu gritei com força, sim! Mas antes disso, eu apenas sorri e disse, sim, amigo, vamos comprar alguns Dunnets. Contou Matt White. Matt queria fazer mais pelo menino, especialmente quando descobriu que não tinha telefone, apenas uma mãe doente e com fome, além de uma passagem de ônibus pra voltar pra casa. O homem convidou Chouncey para a loja. Comprou-lhe artigos de higiene pessoal para o banheiro, comida básica pra ele e sua mãe, para que ele pudesse encher sua dispensa. Após deixar o garoto em casa, Matt imediatamente compartilhou sua bela experiência no Facebook. Nós fomos fazer compras e realmente nos divertimos muito. Nós levamos cereais, legumes, leite, sabão, manteiga de amendoim, escova de dente, papel higiênico, carne e muitas guloseimas pra ele. Um pouco de tudo, disse a publicação de Matt. Apesar da vida difícil, o menino sonha em um dia poder ter o suficiente pra ajudar outras pessoas necessitadas. Ele é incrível. Ele me contou os seus sonhos. Ele quer ter muito dinheiro e ter sua própria empresa pra poder ajudar outras pessoas em sua vizinhança e comprar comida pra elas como eu comprei pra ele. Esse cara é incrível, comentou Matt. Matt comentou que a pequena família dormia em pequenos sacos de dormir com almofadas feitas pela mãe de Chauncey, que não tinha um sofá ou cama e que a geladeira estava totalmente vazia. O homem percebeu que a mãe do menino tinha muita dificuldade pra andar e às vezes tremia. Contudo, mãe e filho nunca esperaram que Matt tivesse um gesto ainda maior com eles. Eu me ofereci para levá-lo pra casa para que ele não pegasse o ônibus com todas as compras que fizéssemos. Quando chegamos, percebi que eles eram realmente muito humildes. Não tinham uma cama pra dormir e nenhum móvel. Eles só tinham dois sacos de dormir, algumas almofadas e uma geladeira totalmente vazia. Matt observou emocionado como Chauncey acomodou toda a comida pra ele e sua mãe. Era como se pela primeira vez ele se sentisse um garoto normal. Quando me despedi, abracei-o e a sua mãe. Disse-lhes quanto Deus os amava e que não perdessem a fé de que ele se tornaria um grande homem. Aquele abraço significava mais pra mim do que qualquer outra coisa. O homem não conseguiu ficar de braços cruzados e criou uma página no GoFundMe para levantar todo o dinheiro necessário para Chauncey poder começar seu próprio negócio. A história rapidamente viralizou e levantou 340 mil dólares. Finalmente, Chauncey e sua mãe também tinham uma cama pra dormir e uma geladeira cheia. Definitivamente, o mundo deveria ser habitado por mais pessoas como Matt. Chauncey realmente queria seguir em frente. Ele só precisava de alguém pra lhe dar uma chance. E finalmente, Matt apareceu para dar isso a ele. Apesar da grande quantidade de dinheiro que foi levantada em nome de Chauncey, ele prossegue com seu sonho de trabalhar, iniciando seu próprio negócio de cortar grama e, no futuro, ajudar mais pessoas como ele. Que menino incrível! Desejamos a ele e a sua mãe o melhor. O que você achou dessa história? Já viveu algo semelhante? Comente! E não se esqueça de deixar o seu like. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações pra ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! As informações são de Interact de Algo, imagens de reprodução das redes sociais, edição Miracuriosos. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!